Bem-vindo, isso é Blue Space. Não, eu preciso limpar a barra, gente. Tá bom, não? Eu preciso pegar 15 lanchos por 10 reais. Alô? 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 Eu gostaria de falar com Dona Geovânia. Que? Dona Geovânia Tempisaura. Quem é? A senhora tem casa própria? Não, não. A senhora gostaria de ter casa própria? Pode, mas não é meu bem. É, a senhora tem carro? Tem. E a senhora gostaria de trocar o seu carro por um carro novo? Não, não é velho, eu queria. Qual é o quanto do seu carro? 72. Já tá precisando trocar. Qual é o chupu que a senhora usa? Albolique. Quer trocar com Kerastase? O que é Kerastase, gente? Kerastase é um produto bom. Realiza bem o seu cabelo. Eu troco, eu troco. Qual é o seu chupu, qual é o seu sabonete? Fala com Olívio. Quer trocar com Dolby? Ai, vai ser a casa única perto, gente. Você, eu gostaria também de trocar toda a sua porcelana, todas as suas panelas. Eu gostaria, mas o que é que eu tenho que fazer para isso? A senhora gostaria de trocar todos os seus móveis. Ô, Saria, mas o que é que eu tenho que fazer? A senhora gostaria de trocar os seus sapatos. O que é que eu tenho que fazer para isso? Olha, só me falar com a senhora pelo telefone e os dedos e os dentes, não são isso. A senhora gostaria de trocar a sua chapa. O que é que eu tenho que fazer para isso, meu bem? Assinar a Sky. Boa. A Sky é como uma promoção. Não quero, não quero, tá? Não quero, vinda. Vai, fudei. Tô pegando a ligação de um negócio, agora eu ligo. Alô? Oi, não vem, virei. Agora, alô. É, como o senhor, não sei. Aqui é no Capão Santo André, senhor João. Você tá com uma gira cinquenta mil reais. Começou lá no Magazine Luiza. E por causa do juros, dá cinquenta mil reais. E tem uma proposta hoje, tá? Só vai dar para hoje que vai cair para sete mil. Compensa para você? Não, meu bem. Sete mil, doze parcelas, sete cento e treinta e quatro. No total, dois mil. Compensa para você? Deixa eu falar, senhor. Tá? Então, amanhã, então, a gente vai fazer esse acordo. O outro dá para sair da África, o Capão Santo André. Vai ter que pagar, amanhã, até meio dia, anulando. Eu tenho para mesmo, meu. Para mesmo, meu. Não vai fazer qualquer, não. Não, então, se não pagar, até amanhã, meio dia, vai para cento e vinte mil. Eu não quero nada, tá? Você vai assustar o juros, eu não sei. Não! Não! Uh, 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 uh. Vamos lá? Alô? A senhora tem marido? Eu tenho. A senhora gostaria de um marido bem dotado, com um mausão, que com ele só só chora de cinco em cinco minutos, chupasse seu peito, beijasse na sua porra mesmo, sabendo de você, que morra chata. Sim! Sim! Eu queria! O que que eu tenho que fazer para isso, gente? Assinar estranho. Pode te comer! Escaiu os velhos, gente. Ah, não. Agora eu vou ligar. Olha aí, a gente está com a sua filha, a gente vai matar essa filha da puta, hein? Hein? A gente está com a tua filha. Pala aí com a sua mãe. Mãe! Corre o maloqueiro que faz o depósito! Você se vai matar com a filha da puta, senão você vai depósito, hein? Tá ouvindo? Ah, pode matar o meu filho. Não, tá aqui. Fala com a sua mãe, filha da puta. Mãe! Eu vou te escrever o que é que a senhora é. A senhora é loira, alta, armada, do peitão, putão, só sobra a pericada. E aí, vai depósito ou não, filha da puta? Ah, vai depósito ou não, filha da puta? Ah, vai depósito ou não, filha da puta agora. Que é o seu lado ativo. Só que eu não pego duro, só. Ah, não. Pocade do cu. Agora eu vou ligar pra essa pula, porque eu vou pegar a produção. Sei lá. Alô! Será que eu vou mandar uma louça? Alô! Ô, caralho! Alô! 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 Eu quero ouvir o barulho, o barulho, o barulho. Que barulho é esse? É Caminato Chico. Isso, vai. Lembra de mim no chão? O que é isso? É um espelhinho. É uma massa prontica, né? É, tá com silêncio. Eu venho de você, moça. Eles cruzam o olhar lá na praça de alimentação. Gostão a ver. Vão sair? Vamo, vamo. Eu fiquei tímido de falar com você, você tava do lado de uma gorda. Só. Até uma tia sua, não é? Não sei. Uma gorda de preto. Capaco verde flúor. Uma coisa estranha, se macuma vermelha na cabeça, não é? Não é a tia? É. Mas sei que a tia? Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou ir lá com o meu pai de Santos, gente. Não, não. Ah, não. Já na bola eu vou mostrar que o pai de Santos, peraí. Não, não. Não, não. Não. Você vai dar promoção de 10 anos por 15 reais. Sim, sim. Acabou com esses 5 minutos. Tá? Acabou. Se quiser, está por um BX. Vai tomar no Cuba. Ciscafia da puta. Eu vou colocar no meu pai de santo. Está dando alguma coisa errada. Estou falando. Mas eu estou esperando. E vai ter aquilo que vai ser? Isso, pimenta. Isso não está dando certo. Tudo está nesse momento, errado. Errado... Tá bom. Tá... Tá bom, gente. Obrigado Ó, pra música que você tá tudo bem ouvindo